Tem jeito o que? Tem jeito não! Se eu soubesse aquele jeito eu não tinha me casado não! De jeito nenhum! Eu sei que eu ia arrumar uma mulher mais ou menos melhor do que essa daí que essa daí é demais! Eu nunca vi muita desse jeito não! Só vendo um rapi-zap, um servo lá velho e eu trabalhando num doido! Poxa, você conversa, rapaz! Tem um milhão que é dessa! Também é demais! Eu nunca vi nenhum desse jeito não! É demais também! Nossa! Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia! Tem que trabalhar! Você está rindo um grande de que é aí! Eu tenho que trabalhar todo dia e você não faz nada! Eu não faço nada? É para trabalhar mesmo! Olha aqui os panos para lavar depois! Panos também? É isso aí! Para andar e farrar e fazer se não der você não... Agora pifou mesmo! Agora danou as tudo mesmo! Danou as tudo mesmo! É para lavar tudo e depois lavar? Dá a roupa! Está doido uma coisa dessa! Não tem que aguentar isso também não! Aguenta! Aguenta! Você não aguenta passar uma noite com a vida com a roupa? Que porra, rapaz! Eu saio todo dia para trabalhar sem ver que eu estou sendo besteira! Trabalhar de noite! Os seus ciúmes! Ciúmes! Aí vai e bota para trabalhar! Ciúmes! Vai lavar a nossa todinha e depois lavar a roupa! Mas também não! Eu já trabalhei muito hoje, estou cansado! Eu vou me deitar e descansar um pouquinho! Viu? Vai deitar! Já veio para o seu lugar e deixei deitando! Já veio com o celular na mão! Você me tirou? Deixa nem suave! Deixa de zoadar! Ah! Está fazendo as coisas zoadando! É da nossa mesmo agora! Oxi! Homem! Está doido uma coisa dessa! Não tem que aguentar isso não, rapaz! Também é demais! Eita mulher danada essa aqui! Ah! Bruta! 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 Eu nunca vi não de jeito! Meu Deus do céu! Eu não sei que ela pode dar minha...